Música Boa noite. Boa noite. Combate a poluição visual. Mais de 4 mil placas irregulares já foram retiradas das ruas da capital somente este ano. Aperto na fiscalização. Procon notifica revendas no primeiro dia de vigência da nova lei que regulamenta o comércio de automóveis. Mandato cassado. Com 8 votos favoráveis e 2 contrários, vereadores aprovam o impeachment do prefeito de Montenegro. Alerta aos pais. Saiba como prevenir o desaparecimento de crianças e o que fazer quando menores de idade somem de casa. Coisa de gente grande. Livros de colorir para adultos viram mania e já são líderes de venda. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Música A colocação irregular de propaganda nas ruas e avenidas da capital pode resultar em multa. Para instalar outdoors e cartazes em fachadas é preciso autorização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Já a colocação de publicidade em postes de iluminação pública é proibida. Quem for flagrado vai sentir no bolso. As multas variam de 500 a 800 reais. Muitos postes da capital servem de suporte para placas e cartazes. São anúncios, às vezes improvisados, que vão de serviços de construção civil, venda de imóveis até eventos culturais. A maioria é peça publicitária irregular. Toda essa informação colocada junto a outras placas de sinalização de trânsito acaba prejudicando a compreensão de motoristas e pedestres. Somente este ano, a Prefeitura de Porto Alegre já recolheu mais de 4 mil itens. São várias implicações. Pimenta das redes pluviais, causando enchentes em bairros, ajudando a causar enchentes em bairros, que são materiais plásticos normalmente. E também o risco de acidente quando são colocados nas nossas rótulas. Ou seja, tira a visão do motorista que quando adentra de uma pista pode ser abalroado. Quem coloca esses cartazes eu creio que inclusive pode ser responsabilizado em eventual acidente por ter participado do acidente pedindo a visão das pessoas. Para reduzir a quantidade de propagandas não autorizadas pelas ruas, a Prefeitura vai começar a responsabilizar o proprietário do número de telefone que consta nos anúncios. Seja pessoa física ou jurídica. E nós estamos tentando verificar junto com as companhias telefônicas ou por medida administrativa ou de repente judicial, se nós não conseguirmos, o telefone das pessoas. Porque será muito simples. Se pede o telefone da pessoa e se emite imediatamente alto de infração e a gente não fica esperando que a pessoa nos minta ou não queira dar o endereço quando a gente liga perguntando quem colocou aquele cartaz. Eu liguei para um número de celular que estava em um cartaz que oferecia serviços de retirada de multa para saber se a situação do anúncio era regular. A colocação de cartazes ali em postes naquela região é irregular. Eu queria saber se o senhor tem consciência disso. Até porque o senhor trabalha com retirada de multas, né? É, para conseguir botar as plaquinhas e eu pago imposto na prefeitura. Sempre que a gente consegue identificar positivamente quem colocou a lavrador de infração, onde as multas variam entre 500 e 800 reais, conforme o caso. A poluição visual não faz mal apenas às pessoas. Os animais e o meio ambiente também são prejudicados. As coisas que são antiecológicas, elas também são ruins para tudo. Isso tudo vira poluição. Isso é papel, é plástico. Esses plásticos são ingeridos por animais, matam animais. Esses passarinhos se enganam. A quantidade de aves que morrem nos oceanos por comer plásticos. Aí os caras abrem as aves, elas estão mortas, cheias de plástico no estômago, não conseguem digerir. Então, tudo isto que é ruim, é ruim de uma forma total. O prefeito de Montenegro, Paulo de Azeredo, do PDT, teve o mandato cassado hoje. Em sessão extraordinária, os vereadores aprovaram o impeachment do chefe do executivo por irregularidades em obras. Uma sessão marcada pela tensão e pelo nervosismo. Esse era o cenário da Câmara de Vereadores de Montenegro durante toda a segunda-feira. 25 de maio de 2015, entra para a história do município. Depois de mais de cinco horas de julgamento, os vereadores votaram a favor da cassação do prefeito Paulo Euclides Garcia de Azeredo. São várias leis que não foram obedecidas, desde a falta de consulta ao Conselho Municipal de Trânsito, dispensa indevida de licitação, não atendimento ao plano de mobilidade urbana que existia. Dos dez votos possíveis, oito foram favoráveis à cassação de azeredo. Dois deles são de vereadores da base do governo, que não se intimidaram com a possibilidade de serem expulsos do partido. Eu cansei de votar cabresto. Ali eu votei em cima de uma verdade, votei. Aí o que o povo ia achar? No momento que eu votasse agora favorável ao prefeito, eu ia estar apoiando os erros dele. Paulo Azeredo foi julgado pelo crime de improbidade administrativa em sete processos. Um deles, sobre a criação da ciclofaixa em uma das ruas centrais da cidade, que não teve a consulta prévia do Conselho Municipal de Trânsito. Ainda dentro desse documento, consta que o então prefeito não realizou licitação para a compra do material utilizado para a construção da ciclovia, que custou cerca de 60 mil reais aos cofres públicos. O PDT tem claramente para si que o prefeito Paulo Azeredo não cometeu nenhuma improbidade administrativa. A realização de um ato de gestão pública, da construção de uma ciclovia, não é uma improbidade administrativa. Se erros tivesse, e eu acredito que não tem, mas se tivesse, jamais a pena da cassação do mandato. É despropositado e desproporcional e injusta. Como Azeredo não compareceu à sessão de julgamento, os edis nomearam um advogado presente para realizar a defesa do prefeito. Mesmo assim, dos sete processos imputados contra ele, quatro foram aprovados e assim a cassação de Paulo Azeredo foi deferida pela maioria dos vereadores. A partir daí, houve o chamamento do então vice-prefeito Luiz Américo Alves Aldana. Ele assume o governo municipal até o fim de 2016, quando encerra o mandato. E dez revendas de automóveis de Porto Alegre foram notificadas hoje pelo PROCON. Elas descumpriram a nova lei que exige o repasse de informações ao cliente sobre custos e multas dos veículos. Na capital, o programa de proteção e defesa do consumidor está fiscalizando as mudanças que entraram em vigor nesta segunda-feira. As regras valem para todo o país a partir de hoje. Além do preço e das características, o consumidor deve ser informado sobre todos os custos envolvidos na compra. E ainda, a situação de regularidade do veículo. As informações devem estar visíveis no automóvel e também no contrato de compra e venda. O consumidor vai ter a garantia de que o lojista vai lhe informar quanto ele vai pagar de IPVA, quanto ele vai pagar de taxa de licenciamento, a transferência desse veículo para o seu nome, se tem alguma multa vencida e até resguarda o fornecedor e o consumidor quanto à origem do carro. Se ele não é um veículo objeto de furto, se ele não está clonado, se não tem chassi adulterado. Os fiscais do PROCON de Porto Alegre elegeram algumas revendas para uma amostra aleatória. Há 15 dias, os sindicatos que representam os estabelecimentos foram notificados para conhecerem as mudanças. O PROCON tem adotado a postura de fazer primeiro uma ação de orientação. Há 15 dias atrás, nós notificamos os sindicatos que congregam as revendas e as concessionárias, informando da vigência da lei a partir do dia de hoje. E nós vamos estabelecer por essa semana ações de fiscalização de orientação aos lojistas. Esta revenda foi notificada e tem prazo de 10 dias para colocar todas as informações obrigatórias na placa. O proprietário não sabia da mudança, mas aprovou as exigências. É importante que o cliente saiba o que está comprando e o que vai acontecer com o custo do carro até chegar no nome dele. E começam hoje as inscrições para o Enem. O período para garantir a realização do Exame Nacional do Ensino Médio encerra no dia 5 de junho. O exame é a porta de entrada para o ensino superior através de programas do governo federal, como o SISU e o FIES. Nessa edição, apenas os estudantes do terceiro ano poderão utilizar os pontos do Enem. As provas acontecem nos dias 24 e 25 de outubro. Para se inscrever, basta acessar o site www.enem.inep.gov.br. Mas atenção! A inscrição só será considerada válida depois que o estudante pagar uma taxa de R$ 63. Para evitar problemas, o bom mesmo é não deixar o pagamento para a última hora. A Defensoria Pública da União promoveu hoje, na capital, o Dia da Vitória. O evento reuniu pessoas que entraram na Justiça através da Defensoria e saíram vitoriosas. Entre eles, um grupo de moradores de um programa de arrendamento residencial da Caixa, que resolveu um problema de taxas de condomínio. Após vários problemas com os administradores do condomínio, que eram designados pela Caixa Econômica Federal, e sem condições financeiras de contratar advogado, os moradores recorreram à Defensoria Pública para resolver o impasse. Nós demoramos oito anos com problemas no condomínio. E depois desses oito anos, nós resolvemos de fato que nós não tínhamos mais saída. E quando nós entramos na Defensoria, não demorou um mês para o nosso problema estar resolvido. A Defensoria Pública da União reuniu hoje beneficiários dos serviços no que eles chamaram de Dia da Vitória. O evento contou com a presença de parlamentares, defensores e servidores. Os defensores públicos da União prestam assistência jurídica gratuita na garantia dos direitos de pessoas que não podem contratar advogados em causas contra órgãos públicos federais. A gente atende pessoas aqui na Defensoria Pública da União, pessoas que têm uma renda bruta familiar de três salários mínimos. E se o núcleo familiar, quem morar com aquelas pessoas, for de quatro, mais de cinco pessoas, dá até quatro salários mínimos. Então, na verdade, nós, Defensoria Pública da União, atendemos, prestamos serviços junto à Justiça Federal, nas suas facetas cível, criminal, previdenciária, na Justiça Militar Federal, na Justiça Eleitoral e na Justiça do Trabalho. Em Porto Alegre, a Defensoria Pública da União fica na rua Comendador Manuel Pereira, número 24, sala 501, no centro da cidade. Os endereços das unidades do interior podem ser encontrados no site dpu.gov.br. Todos os anos, 50 mil crianças e adolescentes desaparecem de casa no Brasil. E a situação preocupa. O país tem 250 mil casos que ainda não foram solucionados. No Dia Internacional da Criança Desaparecida, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima realizou ações de conscientização aqui em Porto Alegre. Panfletos para explicar o que fazer em caso de desaparecimento de menores e como evitar o problema. Uma dica é prestar atenção a mudanças de comportamento. Também é importante verificar com quem os filhos conversam na internet e nunca descuidar das crianças em ambientes movimentados. Se mesmo assim o desaparecimento ocorrer, não é necessário esperar 24 horas para procurar a polícia e iniciar as buscas. Não existe o prazo que a gente escuta falar de 24 horas. Não precisa esperar as 24 horas. A partir do momento em que alguma coisa estranha, que fugiu da rotina daquela pessoa, procure a polícia civil e faça o registro de desaparecimento. Em todo o país, em média 50 mil crianças e adolescentes desaparecem anualmente. Só em Porto Alegre, 1.600 sumiram no ano passado e 645 este ano. 80% dos casos de 2015 já foram solucionados. As causas são as mais variadas possíveis, mas dentre o número maior que a gente tem observado são a fuga para namoro, desavenças familiares entre 14 e 17 anos. Eles são encontrados normalmente na casa de algum parente ou na casa de algum amigo. Vai depender muito do motivo que ocasionou a fuga. Outro motivo que leva muitos menores a fugirem de casa são abusos e maus-tratos no ambiente doméstico. Nesses casos, o Conselho Tutelar é acionado. Na rodoviária de Porto Alegre, fotos de desaparecidos são exibidas em telões para que os passageiros possam ajudar a encontrá-los. Quem tiver informações deve ligar para o 0800 do DECA Urgente e para o 197 da Polícia Civil. Cerca de 400 haitianos e senegaleses devem chegar a Porto Alegre vindos do Acre a partir de quinta-feira. Estado e Prefeitura da capital se preparam para receber o grupo e pedem a doação de agasalhos devido à previsão de frio para os próximos dias. A maioria, homens de 28 a 40 anos de idade, que vêm em busca de uma oportunidade de trabalho. A infraestrutura do Centro Humanístico Vida, na Zona Norte da capital, será usada para receber os 400 imigrantes que vêm de ônibus do estado do Acre até o Rio Grande do Sul. Quando eles chegarem aqui, a Prefeitura já está arrumando a colocação de emprego, o alojamento para todos, roupa, alimentação que eles vão fazer aqui mesmo. A gente está fazendo um cadastro, vendo a especialidade de cada um e aonde a gente pode colocar e a gente vai dar preferência para empresas que tenham alojamento para que eles consigam ficar os 30 dias e depois recebem salário e conseguem se manter na cidade. Esta é a sala onde ficarão alojados os imigrantes do Haiti e do Senegal. Eles ficarão aqui provisoriamente até encontrarem um trabalho e um lar definitivos. E nesta sala ao lado, constam algumas roupas de cama e também agasalhos doados pela comunidade. Neste salão, eles farão as refeições. A Prefeitura teve pouco tempo para organizar o local. A gente se preparou, como a gente tinha o ano passado, toda essa questão, a gente já se preparou para recebê-los, para não ficar aquilo na rodoviária, quatro, cinco horas, onde é que vai colocar. Então já está tudo preparado. A gente já tem o cinema imóvel, a saúde, para cuidar deles quando chegarem. Agora a estrutura está completa. Além de colchões e roupas de cama, outros itens podem ser doados. Com a proximidade do inverno, ainda faltam agasalhos. As doações podem ser feitas no próprio Centro Vida. E o ranking dos livros mais vendidos da capital tem um novo líder. Os livros de colorir para adultos. Além de ajudar a explorar talentos artísticos, eles são procurados por quem quer relaxar. Sem falar no lado lúdico que remete à infância. E muita gente está aderindo a essa nova onda. A psicóloga Arlete Xavier adotou o hábito de colorir há cerca de três anos, quando a atividade ainda não era muito difundida. De lá para cá foram várias horas de diversão e muitos livros coloridos. Ela afirma que não há comprovação científica, mas a prática mostra que colorir os desenhos tem sim um efeito relaxante. Qualquer atividade que tu te desligue das outras coisas do teu dia a dia, que tu consegue te envolver com ela, ela vai te relaxar, né? De alguma maneira tu vai ficar mais tranquila. E se tu começar a usar isso como um exercício mais ou menos diário, se isso te interessar, então acho que aí tu tem possibilidades de estar mais relaxada no teu dia a dia, né? Nessa livraria, os livros de colorir lideram as vendas. A procura pelos livros tem aumentado nos últimos dois meses. Rapidamente, várias publicações surgiram. Atualmente, são mais de 30 títulos e várias revistas. Eles suprem uma carência artística da população, né? Muitas vezes as pessoas acreditam que extravasar o seu talento artístico está necessariamente relacionado com saber desenhar. E daí isso supra essa carência, porque já vem desenhado por um artista plástico, né? E daí a pessoa só colore, que é muito mais acessível para grande parte da população, né? Mesmo sem um público específico, as vendas mostram que mulheres adultas são as grandes consumidoras. Eu acho que a gente pintava quando era criança, né? E essa onda agora que chegou, chegou para a gente resgatar um pouquinho da infância da gente. O preço dos livros para colorir varia entre 10 e 50 reais. E hoje é o Dia Nacional da Adoção. Um ato de carinho e cidadania. A formação da família é importante na vida social, mas a burocracia e o preconceito continuam atrapalhando a chance de crianças na fila de adoção ganharem um novo lar. E é difícil entender por que este processo é tão demorado no país. Ou porque há preferência só por bebês ou crianças brancas. Situação que provoca um contraste. A reportagem da TV Fevale mostra que o número de casais cadastrados é mais do que seis vezes maior do que os menores em busca de amor. Quem chega na casa de Alessandra encontra uma família completa. Mãe, pai e os dois filhos biológicos do casal descobriram a pequena Nina há três anos em um abrigo no Rio de Janeiro. Nas fotos, a lembrança do primeiro encontro. Nos braços, a filha cheia de amor. Aquele dia foi um dia muito especial. Eu parei, foi uma segunda-feira, eu parei na porta do abrigo, e as pernas tremiam muito. Foi mágico, foi mágico. Era encontrar o que a gente estava procurando, não sabia que rostinho que tinha, como é que era. Foi lindo, assim. Nina foi planejada antes mesmo de virem os filhos biológicos do casal. E não houve nenhuma dificuldade na adaptação com os irmãos. É, eu lembro que no momento foi bastante emocionante mesmo. Eu peguei ela no colo, tem foto disso, a primeira vez que eu peguei ela no colo, e está lá eu com aquele sorriso bobo no rosto, pegando a minha irmã tão sonhada. Há um ano, essas mãos aí também não se separam mais. O sorriso no rosto de Felipe e Vitor mostra que por aqui também nasceu uma nova família. Denise e Rafael não têm filhos biológicos e sempre quiseram adotar. A ideia era apenas um. Mas o coração abriu mais um espacinho ao conhecer os dois irmãos. Depois de uma semana de habilitado, nos ligaram de Belo Horizonte, de Divinópolis, para avisar que os meninos estavam no nosso perfil. Foi um misto de sensações, assim. A gente teve euforia, teve angústia, teve ansiedade, teve tudo ao mesmo tempo. Mas foi muito gratificante poder ver eles pessoalmente, assim. No ato de adoção, a diferença entre filho adotivo e biológico fica apenas nos documentos ou no dicionário. Ao se entregar ao cuidado de um novo membro da família, todos viram mães e pais de coração. Para quem adota, é claro, uma alegria. Mas essa conta nem sempre fecha. No Brasil, existem cerca de 5 mil crianças à espera de uma família e cerca de 33 mil casais na fila de espera. Espera é o que Tatiane vive há três anos. Depois de descobrir que não poderia ter filhos e ter tentado duas fertilizações, ela resolveu entrar no Cadastro Nacional de Adoção. Um pouquinho frustrante, né? Esperar tanto tempo assim, já que é uma fila, uma lista nacional e tem tantas crianças que precisam de acolhimento, de carinho e a gente ainda não foi chamado, né? Infelizmente, adotar é uma ação bem difícil no Brasil. São poucos os casais que aceitam mais do que uma criança e são muitas as crianças que têm irmãos e não podem se separar. As exigências continuam na cor da pele. Ao todo, 35% só querem criança branca e a maioria prefere bebês. Desde 2009, a lei exige que quem quer adotar faça um curso preparatório. Nas aulas, se aprende, por exemplo, que a prioridade para a justiça não é encontrar a criança ideal para cada família inscrita, mas a melhor família para cada criança. Quem já conseguiu, aconselha a ter mais flexibilidade. Essas pessoas têm que olhar um pouco mais como é a realidade dos abrigos, a realidade do perfil hoje de adoção e se essas pessoas estão muito tempo na fila, que elas analisem o fato de daqui a pouco poder aumentar o perfil. porque criança maior, o que a gente chama de adoção tardia, parece ser um bicho de sete cabeças, mas bem pelo contrário. É muito mais gratificante, digamos assim, do que a espera de um bebê. Se você quer adotar, a espera é dura. Esses três anos foram anos muito difíceis, muito angustiantes, mas que sumiram a partir do momento que eu tive minha filha nos braços. Uma nova versão do Cadastro Nacional de Adoção está sendo elaborada pela Corregedoria Nacional de Justiça, com a intenção de tornar o cadastro mais moderno e facilitar o cruzamento de dados entre os pretendentes e as crianças de todo o Brasil e ainda avisar os juízes sobre essa compatibilidade. Para quem espera, ansiedade. Arrumando o quartinho, aquela coisa toda, porque pode chegar amanhã, pode chegar depois da manhã, então a gente estava com uma grande expectativa em relação a isso, né? Um lar de amor, de carinho para essa criança, que a gente quer dar muito. E assim termina o segunda edição de hoje. Na sequência, você fica com o programa Obra Prima, que apresenta músicas inspiradas pelas artes plásticas e pela literatura. Na regência da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre está o maestro suíço Rodolfo Fischer. O destaque do concerto fica por conta de um dos maiores nomes do canto lírico brasileiro das últimas décadas, a meso-soprano Denise de Freitas. E nós voltamos amanhã às sete e meia da noite com novas informações. Boa noite para você e até lá! Uma boa noite e até amanhã! Boa noite!